me deixou tratar por Dona Fátima. A primeira vez que ela disse a Dona Fátima, eu disse ó Luciana, vamos lá entendermos aqui as duas já. Tu tratamos só por Fátima. Ah, eu não consigo, porque isto já há muitos anos. Eu via a Fátima na televisão e pensava que gostava de um dia estar pessoalmente ao pé e dizer assim, mas já estás. Portanto, agora vamos tirar o Dona e ficarmos com a Fátima. Mas mantém a mesma humildade e a mesma disponibilidade para aprender do primeiro dia. Eu acho que isso é fundamental. Vamos então recordar estes 10 anos, Luciana? Vamos a isso. Muito obrigada. Fado Chorar a tristeza Amém Fado Adormecer Com a dor Fado Só quando a saudade Vem A mancar do meu passado Um grande amor A capa do meu CD é baseada no meu amuleto da sorte As borboletas Onde é que vocês estão sempre que eu preciso de ajuda? Não tenho nada Mas tenho, tenho tudo Sou rica em sonhos E pobre, pobre em ouro Mas não me importa Pois só por ter dinheiro Amor O amigo Os crevas Amor Como é que vocês estão sempre que eu fiz A esperança A esperança A esperança De todas Muitas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito bom estar com vocês Mas desvenda lá que novela é esta Nós também queremos saber A partir de hoje podes falar já do futuro É linda Essa novela é maravilhosa É uma produção excepcional Com quem eu tenho todo o prazer de estar a trabalhar Tem um elenco maravilhoso E é uma história lindíssima Que vai fazer arrepiar e chorar E também rir de alegria Vai sim senhora, devo dizer-vos Eu já espreitei assim um bocadinho A história de amor lindíssima Fátima Lopes, é verdade E A personagem desta menina É qualquer coisa de extraordinário Que nos vai fazer rir também muito Chorar e rir Ela está muito, muito bem E vamos ver Luciana a dançar Olha, Luciana no seu melhor Portanto é uma novela a estrear em breve na SIC Que vocês vão ter de estar muito, muito atentos Agora querida, queremos ouvir-te cantar Pode ser Querem ouvir o Luciana a cantar? Vocês querem? Sim Então vamos, então Vamos a isto Microfone para ti Pode ficar por aqui Exatamente, minha querida O meu quarto é só meu Ninguém entra no meu mundo Fecho os olhos Sou a estrela Mundo tudo no segundo Ternidade